Se existe uma palavra que eu não uso muito no meu vocabulário, é a palavra problema Eu vejo por aí as pessoas dizendo, estou com tal problema, tenho um problema para resolver Mas problema para mim implica nisso mesmo, solução, eu preciso resolver, preciso fazer alguma coisa Eu uso outra palavra ao invés de problema, e esta palavra é desafio Todos nós temos desafios na vida, e eu cheguei à conclusão que a gente tem quatro tipos de desafios básicos Hoje eu vou falar sobre um deles Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino Independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração O seu estado natural é ser felicidade Eu gosto de imaginar que a gente está na vida como quem está num jogo E para quem é mais ou menos da minha geração, ou mais velha, eu gostaria que você imaginasse um jogo de tabuleiro Daqueles que a gente joga o dadinho, escolhe uma pecinha e vai passando pelas casinhas Que eu jogava quando era criança Mas para as gerações mais novas, acho que a palavra certa é videogame Então, imagine que você está num videogame E você vai passando aí as fases do videogame, não é assim? E tem os desafios nessas fases E a gente faz as nossas passagens pela vida, tanto no jogo de tabuleiro quanto no videogame Meio de boa, assim, como quem está se divertindo E a gente, de vez em quando, cai numa casinha Que é mais difícil E que a casinha é um desafio e a gente tem que fazer alguma coisa E se a gente está brincando, se a gente está no jogo, a gente diz assim Nossa! Ah, e agora? O que eu vou fazer? E entra como numa brincadeira Esse é o meu jeito de encarar a vida Mas hoje eu queria falar para você aqui Desses quatro tipos de desafios que eu acredito que todos nós vivemos Quatro tipos Que são problemas de relacionamento Opa! Usei a palavra problema Desafios de relacionamento Desafios na sua vida financeira e profissional Desafios de saúde Seja saúde física ou saúde emocional também E desafios com a gente mesmo A nossa autoimagem, a nossa autoestima Então, um pouquinho sobre o primeiro tipo de desafio Os desafios de relacionamento Você já se perguntou quantas pessoas já viveram ou vivem desafios de relacionamento? Eu vou te dizer Todas as pessoas Todo mundo que eu conheço E olha que eu conheço gente Eu trabalho como terapeuta há uns 20 anos E antes disso eu fui professora Conheço muita gente não só no Brasil, mas no mundo Viajo pelo mundo Viajo pelo mundo e conheço diversos professores de espiritualidade E sabe o que eu tenho para te dizer? Todas as pessoas, sem exceção Enfrentam desafios de relacionamento Até aqueles que se dizem mestres espirituais Por quê? Porque nós todos somos seres humanos E nós todos estamos nesse jogo O de tabuleiro ou videogame Sem exceção Então, o que é um desafio de relacionamento? É quando, de alguma maneira Uma pessoa te incomoda Ou porque ela não faz o que você quer Ou porque faz o que você quer De uma maneira que você não gosta Sabe lá, né? A gente tem muitos desafios nessa área Mas o que eu quero que você veja com clareza É que todo mundo está nessa história Todos nós E qual é o segundo tipo de desafio? Desafios financeiros e profissionais Aquele velho, né? Não tem dinheiro suficiente para Todos nós vivemos isso Sem exceção E você pode pensar Ah, mas tem aquela pessoa Que é multi, mega, milionário Tem Esses também Tem os seus desafios profissionais E financeiros Quantos milionários não perderam tudo? Quantos milionários Tem mais dívida Do que dinheiro de fato? A gente mal imagina, não é? Mas a grande maioria das pessoas, sim Vive a básica Falta de dinheiro Eu gostaria de fazer tal coisa E não tem E desafio profissional Será que eu estou no caminho certo? Desafios profissionais Do dia a dia Coisa que a gente tem que fazer no trabalho Está tentando, está tentando E não deu certo Eu também tenho dessas Aqui, com as minhas câmeras Com equipamento Com pessoas Sim, acontece com todo mundo E desafios de saúde Quem nunca ficou doente? Você conhece? Quem nunca teve uma dor de cabeça Ou mal estar? Quem nunca sentiu-se um pouco triste Ou ansioso? Um pouco doente emocionalmente? Todos nós E o quarto tipo de desafio? Aqueles que são com a gente mesmo A nossa autoimagem A nossa autoestima Quem de nós Não compara o próprio corpo Com o corpo de outras pessoas E se julga menos? Ou a nossa inteligência? Ou a nossa habilidade Numa coisa ou outra Todos nós comparamos E todos nós pensamos Que somos um pouco menos Que aquele Todo mundo tem um pouco De baixa autoestima Por que tudo isso? Porque todos nós Somos seres humanos E ser humano É muito parecido É muito interessante isso Porque o ser humano É ao mesmo tempo Parecido e diferente Nós somos parecidos No sentido de que Todos nós temos um corpo físico Que funciona mais ou menos Da mesma forma Os nossos órgãos Funcionam da mesma forma Todos nós Temos emoções E passamos por todas as emoções Tristeza, alegria Felicidade Contentamento Raiva Angústia Todos nós Passamos por todas as emoções Da mesma forma Sim, da mesma forma Assim, o ser humano É todo parecido A gente até pensa igual A mente funciona igual Para todo mundo A nossa mente critica Julga Compara O tempo todo Todas as mentes A minha mente Não é melhor Ou pior Que a sua Nesse sentido Somos todos Muito parecidos No entanto Somos diferentes A nossa impressão digital É única A nossa composição geral Do corpo É única Para cada um Não é interessante É o paradoxo Da existência Mas nisso Onde somos todos iguais Todos Igualmente Estamos no jogo Da vida Todos jogando o tabuleiro E nós Como seres espirituais Eternos E perfeitos Algum dia Na nossa existência Escolhemos Aquele pininho Ali Que vai jogar Aquele pininho Que é o seu pininho No jogo de tabuleiro Ou a gente escolhe O personagem Que vai viver No videogame Quem você vai ser Nesse jogo Não é interessante? E aí As regras do jogo São muito parecidas Para todos nós Se não As mesmas Mas como que nós somos? O ser humano gosta De se achar único Porque a gente é, né? Eu falei da impressão digital O cabelo A cor da pele A íris dos olhos A gente é único Mas a gente acredita Que os desafios São únicos para nós Não são Estamos todos No mesmo jogo Você E eu E milhares de pessoas Que assistem esse vídeo Milhares de pessoas Se eu pedir agora Vamos levantar a mão Quem aqui Já viveu Um desafio De relacionamento Todos nós Quem aqui Já viveu Um desafio Profissional E financeiro Eu também Quem aqui Já viveu Um problema De saúde Não é? Todos nós Desafios De saúde Desafios De dinheiro Desafios Profissionais Desafios De relacionamento Baixa autoestima Em algum momento Na vida Eu também Então eu quero dizer Não julgue o seu problema Como exclusivo seu Porque quando a gente Pensa Nossa Isso aqui Está acontecendo Comigo E Isso aqui Que está acontecendo Comigo É especial E é difícil E eu tenho Que resolver A gente Se coloca No papel de vítima Pensando Todo mundo Está numa boa Menos eu A gente Se coloca Numa posição Inferior Eu tenho Que resolver Isso que é Tão difícil Estou sozinho Entendeu? Então saiba Todos nós Estamos no jogo Da vida Todos nós Temos os mesmos Quatro tipos De desafio E sabe O que eu resolvi? Eu resolvi Dedicar Esse mês De vídeos Que são Que é Este E os próximos Doze vídeos Dedicados A um Destes Desafios O desafio Da saúde E a gente Vai falar Nos próximos Vídeos Como lidar Com esse Desafio De uma Maneira Mais clara De uma Maneira Mais simples De uma Maneira Que a gente Passa Aquela Casinha Como quem Brinca De videogame Ou de algum Jogo De tabuleiro Eu espero Realmente Que você Goste E me Acompanhe Nesses Vídeos Todos Mas Para Hoje A mensagem Aqui Desse Vídeo É Essa Não Pense Que o Seu Desafio É Especial É Apenas Mais Um Desafio Humano Como De todos Os Seres Humanos Que Estão Neste Planeta Eu Eu Sou Especial Você Não É Especial Porque A gente Está Sujeito Às Mesmas Regras No Entanto O Que A gente Tem Especial É Uma Coisa Que Nós Todos Somos Esse Ser Eterno Perfeito Poderoso Brincando No Jogo Da Vida E Se Você Gostou Desse Vídeo Dá Um Gostei Aqui Pra Mim Se Você Ainda Não É Assinante Do Canal Assine O Canal Ser Felicidade E Acione O Sininho De Notificação E Se Você Gostou Da Minha Ideia De Fazer Um Mês Inteiro Dedicado A Um Desafio Deixe Seu Comentário Pra Mim E A Gente se Vê No Próximo Um beijo Tchau Tchau